Então vamos lá, boa noite, vamos retomar aí o nosso bate-papo aí, tô com alguns minutinhos de atraso pra ajuste, mas estamos bem, graças a Deus aí deu tudo certo, pelo menos a conversa que eu tive com o CETEC aí foi muito boa, que foi pedido a compreensão da turma pra fazer esse horário de aula, todo mundo pelo menos deu um sinal aqui e ficou muito grato e vamos lá então, semana passada nós conversamos, chegamos até esse slide aqui de controle analógico e discreto, falamos um pouquinho sobre a parte de definições, falamos de controle automático, variável, oi, vai gravar essa aula não? Já tá gravando meu amigo, sorria que você está sendo gravado, então vou dar risada então, sai bonito, faz sair bonito, certo? Vamos só confirmar aqui, vamos bora lá, bola pra frente então nós falamos de, falamos de definições, controle automático, variável por CETEC, máquina, bastante parte teórica e chegamos até aqui, chegou alguém aí, eu vou me manter nessa tela aqui, certo? Sistema de, opa, mais um bateu aí a porta aí falamos um pouquinho da malha fechada, é não, paramos aqui, se não me engano, paramos aqui, controlador analógico e discreto, mas vamos trocar uma ideinha, eu tenho um vídeo já preparado pra vocês aqui na agulha aqui, já tá aqui preparadinho aqui, pra que vocês possam, pronto, pra que vocês possam, nós conversamos semana passada, nós falamos bastante da questão da automação em relação a montadoras de carro, eu tenho quase certeza que dentro da turma aqui, alguns conhecem, outros não conhecem, alguns já ouviram falar e de repente a gente fala em sala de aula, fala em grupo, faz esses comentários e a pessoa não consegue, de repente, visualizar e tentar, pelo menos, contextualizar o que de repente está sendo comentado, porque uma que eu mesmo, por experiência profissional, eu tive uma oportunidade de entrar numa montadora e quando estive lá dentro, fiquei praticamente igual uma criança, você fica bobado pela dimensão que é o negócio, nós sabemos que é robusto, isso aí é fato, nós sabemos que pra você tirar um carro por minuto dentro de uma fábrica, chegando alguém aqui, pra você tirar um carro por minuto de dentro de uma fábrica, tem que ser um sistema robusto, não é um sisteminha, não, como que eu vou falar assim mais claro, não é um sisteminha simples, de você aperta um botãozinho e sai algo na ponta, que você tem uma referência de entrada, igual tá no slide mostrando pra vocês aí, que vocês tem uma entrada, tem um controlador, tem um processinho, uma saída com a medição da saída, dependendo da medição, tem um sensor que lê a saída, retorna a informação pro controlador o controlador manda de novo, não é um negocinho de uma linha fechada, bonitinho, dessa forma que não é um sistema robusto, onde tem robôs, tem máquina, tem esteira, compressores, motor, redutores, painéis elétricos CLP pra tudo quanto é lado, controlador, programador, tem um mundo, um mundo, um universo muito grande por trás disso aí, certo? Então nós falamos um pouquinho aqui da, se eu não tô enganado, eu vou mudar o início aqui de malhas fechadas, malhas fechadas, como, conhecido como set point, as saídas são medidas para cálculo estratégico da saída, dizemos que é uma realimentação, então senhores, o que nós temos aqui? Nós temos uma, uma entrada, passando por um sistema de controlador, você tem um processo da malha, que vai ter uma saída, porém, essa saída, elas são medidas e passada para um sensor, um exemplo, eu preciso que saia um litro por minuto, de qualquer coisa, se ele não sair um litro por minuto, essa saída aqui, esse sensor vai ler, opa, não saiu, e vai mandar uma mensagem para o controlador, dizendo, ó controlador, manda mais entrada, porque não saiu a quantidade necessária, que eu precisava no final do meu processo. Essas saídas, como tá dizendo o próprio texto aí, tá na apostila dos senhores, set point, que são medidas, são saídas de medidas, de cálculo estratégico, que são uma, que é conhecida como realimentação. Se não há medição de saída, dizemos que é um sistema de malha aberta, esse último é o mais aplicado nas automações industriais, convencionais, pois abrange grande parte das indústrias mecânicas. Então, senhores, é, quando não se mede, pelo menos aí, sistemas, é, vamos dizer assim, malhas pequenas, malhas simples, quando não se, até malhas grandes, que seja, não mede malha aberta, mediu malha fechada, porque você tem um controle daquela, daquela malha ali, certo? Diferentes tipos de entrada e saída. Então, algumas entradas discretas aí, certo? Nós temos sensores, botões, é, botoeiras, válvulas, opa, chegou aqui. Assessores de calor. Cadê a, só um minutinho, galera, segura aí. Então, vamos lá, vamos retomando aqui. Nós temos aqui as entradas discretas. Vamos lá, nós temos, dentre elas, botoeiras, certo? Nós temos botoeiras aqui de entrada discreta, fechada, aberta e fechada. Nós temos aqui os pressostatos, pressostatos mesmo, esses menininhos aqui. Os termostatos, certo? Os termostatos aqui do ladinho aqui, certo? Válvulas pneumáticas, válvulas pneumáticas, são de entradas, que você, essa, esse tipo de equipamento, são equipamentos que vocês acionam, que leem, que faz a, a sensibilidade da malha. Sensibilidade da malha. Nós temos aqui também, nessa, nessas, nessas entradas, os multibits. São, são entradas discretas e analógicas, certo? Essas entradas aqui. Destinos e alguns controles mais precisos, no caso de motor, passos de, motor de passo, servomotores, serviço, então, nós temos aqui na, 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 na figura 1.5, exemplo, de entrada de multibits. Os Z Holders, conhecidos como Z Holders aqui. Certo? Então nós temos entrada discretas, multibits, e entradas analógicas. Vamos ver um pouquinho dessa entrada da analógica aqui. Já disse que ela é de grandeza De forma analógica Como diz até Nós estamos vendo aqui no exemplo dado Para trabalhar com esse tipo de entrada Os controladores tem conversores analógicos Digitais Certo, você tem aqui o termopar Esse Pelo menos Cadê o Alguém conhece Termopar, antes de eu começar Dar esses exemplos aqui Alguém conhece, o que é termopar Esse termo Alô, alô Alô Não quer nem ver aí, professor Não quer nem ver Isso aí Responde para nós aí Responde para que eu possa saber Que vocês estão me ouvindo pelo menos Senão eu vou ficar falando aqui uma hora Que ninguém está ouvindo o que eu estou falando O que é um termopar Por exemplo Vou dar um exemplo Boa noite Boa noite Vou dar um exemplo clássico Um exemplo que eu vivi Um exemplo que eu vivi Nessa Nessa passagem Que nós estamos vivendo aí Profissional Que todo mundo passa por isso Em alguma parte De uma fase da vida Nós tínhamos dentro da nossa fábrica Quando eu trabalhei Forno Forno para livre de tensões De equipamentos de aço Temperatura Entre 650 a 800 graus Tinha situações de fazer Recristalização Normalização de aço 800 900 graus celsius Como que você mede isso? Como que você vai chegar Num forno De grande proporção Com uma temperatura Para medir isso aí Era usando termopares Esse tipo de termopar Não sei se é esse Exemplo aqui Mas é um exemplo Dado aqui Para analógico Essa Vocês enxergam Eu mexendo com o mouse? Enxerga Então vamos lá Para frente que você anda Essa ponta Encostava no equipamento Colocava ela lá Não encostava no equipamento Não Colocava ela Numa região Já pré-estabelecida Dentro do forno Teoricamente E calculado isso Aquela posição Onde o termopar estava E a temperatura Que ele conseguisse ler Automaticamente Dava para Para ter uma Como uma Palavra mais Uma Uma proporção De quanto que estava A temperatura do equipamento Certo? Então se a temperatura Vamos dizer assim 10% Se a temperatura tivesse 100 graus O equipamento Estava a 110 Ou 90 graus Entendeu? Você conseguia medir Tinha uma tolerância Por norma Lá Tinha um estudo Que era feito Lá pelos Pelos engenheiros De solda Os engenheiros De controle De qualidade Onde Eles analisavam Pela saída Analógica Desses termopares Que convertia Era Fazia leitura Analógica E tinha Conversão digital Fazia essa conversão Certo? E eles conseguiam Ter uma aproximação Do máximo de temperatura Que o equipamento Estava recebendo Naquele instante Tanto é que Atmosfericamente Dentro do forno Você tinha uma medida E no equipamento Você tinha uma Uma medida Tolerável Numa margem De 10% Vou dar um exemplo Assim 10% Certo? Então esse Tipo de equipamento Aqui são equipamentos Para medição De temperatura Termopar Termopares Entendeu? Já são O nome da fase De termo De temperatura São equipamentos São medidores De temperatura Certo? Então esse aqui É um dos Dos exemplos Que foi dado Aí Na questão De entradas Analógicas Então nós falamos Nós comentamos Um pouco Sobre entradas E saídas Sendo entradas Discreta Falamos aí Da questão De entrada Discreta Falamos Das botoeiras Comentamos Das botoeiras Comentamos Das válvulas Eletro-pneumáticas De pressostatos E termostatos De entrada Discreta Multibits Dos encoders Dos encoders Que é parte Eletrônica E entradas Analógicas Falamos aqui Da questão De termopares São Diferentes Tipos Como o próprio Título De entradas De entradas De entradas Automáticas Em um processo Certo Nós temos aqui Também Senhores Dentro N tipos Isso aqui É um exemplo Lógico É um exemplo Para ter uma Para que a gente Tenha uma Uma percepção De Alguns componentes Mas nós temos Mas nós temos No mercado N tipos De componentes N tipos De sensores N tipos De decoders N tipo De Vamos falar Um outro Aqui De De válvulas Pneumáticas De pressostatos De termostatos Então nós temos N N Empresas Que fabricam N componentes É uma Uma representação Certo Básica Para que a gente Possa ter Uma Uma noção Da Da questão De De equipamentos De entrada E saída Nós vamos falar Um pouquinho Agora Também Nós temos Aqui uma 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 representação De saídas Discretas Saídas Discretas São aquelas Que exigem Do controlador Apenas um pulso Que determinará Seu acionamento Ou desacionamento Como exemplo Tem-se elementos Mostrados na figura 1.7 Exemplos de saídas Discretas Contactores Opa Vamos lá Contactores Que acionam Contactores Que acionam Motores De indução E válvulas Eletropneumáticas Certo Nós temos Aqui Os contactores Nós temos Motores De indução Nós temos Aqui As válvulas Eletropneumáticas Que são saídas Uma vez Dado um pulso Para ela Uma vez Acionado Ela De uma forma Elétrica Eles acionam Determinadas Funções Certo Nós temos Aqui Os motores De indução Vamos dizer Igual Eu dei um Exemplo Básico De Vamos pensar Eu dei o Exemplo Do litro Mas já Que nós Deu Exemplo Do litro Vamos Falar De Vamos falar De cerveja Vamos falar De cerveja Nós estamos Dentro de uma Cervejaria Numa linha De produção Onde as Garrafas Estão passando Ali A todo momento E enchendo Vamos falar Da clássica De todo mundo Aqui em Jacobina Aqui em outros lugares Também Mas aqui Desde quando Eu pisei Aqui nessa cidade Eu percebi Que é o carro-chefe Pelo menos Aí das Dos bares Né cara A famosa Heineken Sendo que Ela Pra Pelo menos As que eu já vi Aqui na Na região Aqui são Vem lá de Jacareí Uma cidade Vizinha lá Da minha Terrinha Então vamos lá Você imagina Se vocês olharem Pegarem as garrafas As garrafas Cheias Lógico Vazio Não interessa Pra nós Pegar as garrafas Elas estão Praticamente Quase todas Algumas De repente Passam um pouquinho Um pouco mais Um pouco menos Porém Elas estão Todas Com a mesma Quantidade De produto Dentro da garrafa Aí eu pergunto Para os senhores Poxa Você imagina A quantidade De garrafa Que sai Daquela empresa Para abastecer Esse mercado Como controlar A quantidade Correta De líquido Que cai Dentro De cada Garrafinha Para Vamos dizer Na próxima aula Eu vou ver Se eu pego Um vídeo De Um vídeo Relacionado A Enchimento Alguma empresa Assim De cervejaria Alguma Linha Dessa De produção Mas vamos Vamos lá Você imagina Como que é Essa Essa vazão Essa máquina Que faz a vazão De quantidade De líquido Por garrafa E outra Essa Esse dispositivo É um dispositivo Controlado Com certeza Por sensores Sensores Automatizadíssimo Porque se vocês Olharem As garrafas São todas Com a mesma Quantidade De líquido Uma Pode ter Um pouquinho A menos Se você pegar Uma 24 Garrafas Pode ter Uma ou duas Ali Que tenha Uma variação Zinha Ali qualquer Mas se colocarem Todas Uma Do ladinho Da outra Os senhores Vão perceber Que são todas Vazadas Com a mesma Quantidade Não tem Favorecimento Ou então Desperdício Perda Ali No processo Certo Então são Essas Entradas E saídas Dos componentes São Essas Medições Esses Sensores Essas Válvulas Esses Contactores Motores Sensores Válvulas E outros Sensores Mais Que entram Nesse circuito Entendendo As entradas Entendendo O que Que O que Que está Sendo pedido Certo Opa Entrou Uma garrafa Encostou Num certo Ponto E até Um sensor Que vai Descer Um bico Dentro Daquele Bico Que vai Que é O bico De vazamento Vamos dar Um exemplo Da cerveja Vazamento Da cerveja Vazou A cerveja Poxa 600ml Tal Sai Vai chegar Uma outra Garrafa O sensor Vai entender A garrafa Está ali O bico Vai descer Pau Vai encher E detalhe Toda essa Movimentação Toda essa Movimentação De chegada Da garrafa O sensor Leu Mandou Informação Para o CLP O CLP Manda informação Para a máquina A máquina Injeta O bico Injetou O bico O contato Do bico Com a garrafa Vamos dar Um exemplo Dessa forma Estou imaginando O contato Do bico Com a garrafa A garrafa Esse bico A máquina Entende Que o bico Está dentro Da garrafa Libera o líquido 600ml Tem um tempo Tem uma pressão Tem toda Velocidade Temperatura Pressão Quantidade De líquido Que vai escorrar Poxa 600ml Saiu Só que Essa Esse processo Que eu estou falando Para os senhores O que acontece É Segundos É segundos Então não tem tempo Para ficar colocando Garrafa É uma linha De produção Vai sair caminhões De caminhões De carregado Com cerveja Então Tem que ser Eu não sei Para ser sincero Para vocês A quantidade exata Que deve ser vazada Por turno Uma boa pesquisa Isso aí Uma boa pesquisa Para a próxima aula Quantidade Quantidade De vazão Líquida Lógico É vazão Líquida Quantidade de cerveja Ali vazada Por turno Numa cervejaria Porque A quantidade É imensa O negócio É demais Então vamos Retomar A saída Você vê Acabou que já está salivando Vamos voltar Para a aula Dentro Dessa gama De material Aqui De tipos De entrada Saída Nós estamos falando De saída Quando eu preciso Que desligue Algo Quando eu preciso Que ligue Algo Certo Quando eu preciso Que movimente Algo Quando eu preciso Que encha Algo Pressionize Algo Está aqui As saídas Que vão receber As informações E vão acionar Mecanicamente Alguma coisa Certo Vai acionar Mecanicamente Alguma coisa Nós temos Também a saída Multi-bit Do mesmo Forma que nós temos As entradas Nós temos A saída Certo Então tem dois Exemplos De um Motor de passo E um Servo motor Certo É O conceito De operação É semelhante Da entrada É da mesma Categoria Como os principais Exemplos Tem-se Os drivers Do motor de passo E os servo motores Certo Saída analógica Como dito anteriormente De forma similar O controlador Necessita de um Conversor digital Para o analógico Para trabalhar Com esse tipo De saída Os exemplos Mais comuns São Válvulas Proporcionais Acionadores De motores DC Display gráficos E outros Esse display gráficos Aqui E esse display gráficos Aqui Eu trabalhei uma vez Também Dando exemplo Dos termopares Dando exemplo Dos termopares O que que acontecia É Colocava o equipamento Para fazer o alívio de tensões Colocava o equipamento Lá Para fazer o alívio de tensões Começava Começava a aquecer O equipamento O equipamento Ele tinha uma quantidade De horas Aquecida Medida Pelo termopar Certo Ele tinha Vou dar um exemplo Assim Duas horas De aquecimento Para ele Para ele atingir A temperatura Vamos falar de 680 graus Vamos fazer um alívio de tensão Em solda Ele batia Duas horas Duas horas e meia Para alcançar 680 A partir do momento Desse 680 Ele tinha um patamar De duas horas A 680 E depois Reduziria Numa taxa De De resfriamento De 40 graus Por hora Aí Aque negócio Ia descendo Esfriando Lentamente Mas como Que você mede isso Como que você Controla isso Dentro de um forno Que Eu tenho Um desenho Do forno É um forno enorme Para um forno Que caberia Um equipamento Lá de 10 metros De comprimento Por Vou dar um exemplo De 8 metros De diâmetro Entendeu É um forno enorme Aí Como que você mede Como que você Tem esse controle Certo Nesse Nessa situação Esse tipo De termopar Tinha Uma saída Analógica Que é Esse display gráfico Que Que recebia A informação Desse componente E fazia Um gráfico E ia desenhando Desenhando Numa Uma folha Uma chamada Folha de gráfico Lá tal Tinha uma folha Que ele vinha desenhando O A ele A subida De temperatura Depois Depois Desenhava O patamar Da temperatura Que esse camaradinha Aqui É Recebia Dentro do forno Estabilizou o forno Estabilizou o forno 685 Opa Manteve Então entrou em patamar Quando mantinha Quando ele estabilizava Aí começava o controle Tal Para manter o forno Junto Naquela temperatura Que era aquecimento Por maçarico De óleo Diesel Fazia todo Esse controle Mantinha ele No patamar De 680 Por duas horas E aí começava a resfriar Que era 40 graus Por hora Aí era um outro controle Também que tinha que ser feito Ainda pior Porque você tinha que vir Diminuir no forno Gradativamente 40 graus Por hora Tinha a taxa de resfriamento Pré-estipulada Lá com os operadores Os operadores Vinham controlando aquilo E aquele patamar Descia 40 graus Por hora Até chegar Numa temperatura Ambiente E tudo Tudo isso Que eu falei Para os senhores Em questão De Dessa Desse controle De Analógico Digital Passa Para um sisteminha De display De controle De display De gráfico Todo esse controle Era um Era um Tinha A Como A palavra certa Tinha O recurso humano Trabalhando junto Porém Para ter os registros Tinha que ser Algo Automatizado Não poderia ser A mão do homem Porque o homem Não conseguiria Fazer esse controle Tinha que ser Por meios É Por meios Por meios De automação Né cara Que é a parte Automática Vamos falar dessa forma Por meio automático Mas dentro desse 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 Nixo aqui De entradas Saídas Controles Digitais É Conversa De sensores Para atingir O gráfico Qual que era o resultado Qual que era a saída A entrega desse processo A entrega desse processo Seria A carta gráfica Mostrando para mim Depois que o equipamento Fosse Aliviado Que subiu Numa A duas horas Nós tivemos De zero A seiscentos e oitenta Manteve De um gráfico De duas horas De seiscentos e oitenta E teve uma taxa De resfriamento Controlada De quarenta graus Por hora Para fazer esse tipo De coisa Senhores Não tem outra forma Se não tiver equipamentos Dando suporte Para o homem Porque o homem Em si Não conseguiria Fazer esse controle Não teria como Fazer esse controle Certo? Então nós temos aqui As saídas discretas As saídas multibits Certo? E temos aí Vamos falar um Vamos Bater um papinho aqui Rápido Da questão Da controle De malha fechada É Malha fechada Malha fechada Vamos lá Implica necessariamente A existência De uma Realimentação Com o objetivo De reduzir o erro E manter De este modo A saída Do sistema Num determinado Valor desejado Certo? Então nós temos aqui Uma Um controlador Certo? Nós temos aqui Uma referência Aqui entrando Positivo e negativo Entrando Então temos um controlador Não tem um processo E tem a saída Do processo Porém Implica necessariamente A existência De uma Realimentação De um objetivo De reduzir o erro Nós temos o erro Já vindo Vindo já No sistema Se o processo Se o processo Tiver algum erro Esse sensor De medida Entendeu? Esse sensor Esse sensor De medida Ele já Aciona Pra que O processo A saída Se tem algum erro Minimize Entendeu? Que Minimize Ou até mesmo Que corrija Corrija o sistema Pra que Não tenha Erros Na saída Pra que A gente Atinga O valor Desejado É a mesma Condição Do Da cervejaria Que eu comentei Com os senhores Certo? Da cervejaria É Uma Garrafa Porra Saiu Com 500ml Pô Tem Com certeza Deve Já deve Ter um sensor Um peso Uma Uma Cortina de luz Algo Que ele Opa Saiu Uma Com 500ml Ele já Vai É Coisa de Milésimo De segundo Ele já Vai Acionar A máquina Pra que A máquina Corrija Esse erro Que não Não deixe Que a saída É Que o produto Saída Venha sair Danificado Certo? Nós temos Aqui no Controle De malha Fechada É Uma forma Mais usual É constituído Por componentes Contínuo Analógico O sinal de saída Possui um efeito Direto Na ação De controle Pelo que Poderemos Designá-lo Por sistema De controle Com realimentação Ou retroação Ou feedback Certo? Nesse tipo De sistema O sinal De erro Que corresponde A diferença Entre os valores De referência E de realimentação Que pode ser O sinal de saída Ou uma função Do sinal de saída É induzido No controlador De modo A reduzir O erro E a manter A saída Do sistema Num determinado Valor Pretendido Pelo operador Essa frase Tudo Que acabou Que eu acabei De ler Agora aqui Da apostila Dos senhores Nada mais É que o seguinte O sinal De erro Que corresponde A diferença Entre os valores De referência E a realimentação Nós temos um valor De referência Aqui Vamos dar um exemplo Um litro 600 ml Vamos falar Da cerveja Eu tenho um valor De referência 600 ml Se aqui Sair 500 Esse camaradinho Aqui Ele já entende Que tem um erro E corrige Esse erro Tende a corrigir Esse erro Através Do sinal medido Aqui ó Sinal medido Ele vai medir Opa Ele vai corrigir Opa Você está soltando Em vez de soltar 600 Você está soltando 500 Só que isso Feito eletronicamente Nós não temos É Olho Eu vejo Da seguinte Forma Senhores Eu não A gente Não Nós não temos Olho E nós não temos Agilidade E Vamos dizer Dessa forma Assim Competência Para Corrigir Esse tipo De Erro Dentro De uma Duma indústria Automatizada Isso é fato Senhores vão ver Um vídeo Que eu tenho Aqui na agulha Para passar Para os senhores Que eu vou Pardão Deixa eu ver Um negócio Aqui na frente Aqui Aqui fala Oi Professor Diga É Professor Só pegando Essa linha De raciocínio Do senhor Aí Eu trabalhava Lá em São Paulo Na Metal Torque Antes de ir Para o setor elétrico E a máquina Que eu trabalhava Era uma máquina De seleção De peça Quando ela Transmitia Esse erro Que a peça Passava Com algum defeito Coisa desse tipo Ela não corrigia não Ela parava Entendeu Ela dava Ela parava a linha E a gente Tinha que corrigir manual No caso Ia lá Entrava no sistema E corrigia E eu estou falando Da correção Que é o seguinte O que acontece Quem está falando Comigo Rodrigo É o O nosso Mestre Da automação Não Mestre não Eita Vamos lá O que acontece Rodrigo Ela parava Não parava Isso Ela parava E a gente Tinha que Ela parava na peça Entendeu Isso E lá Atirava Isso Aí A gente Ia olhava E pegava Reabilitava Ela E ela ia E expulsava a peça Ela mesmo Expulsava Entendeu Sim Agora você imagina Vamos dar um exemplo Para você Exemplo perfeito Que você falou Mas só Entendo uma coisa É a questão Da correção Que eu estou falando Da De corrigir o erro De corrigir o erro Referente A informação De referência Que a máquina tem Vou dar Continuar o exemplo Eu tenho uma cervejaria Nós estamos fazendo Vazamento de cerveja Da Heineck Lá na linha de produção A pergunta Que eu faço Para os senhores Pesquisa Isso aí É valendo Pesquisinha Para a próxima aula Para todos Quantas garrafas São vazadas Dentro de uma linha De produção De um turno De uma Empresa De cervejaria De uma cervejaria Que Que manda Cerveja Para nós Agora você imagina Uma linha De produção Rodrigo Rodando cerveja E sair No meio A garrafa E a máquina Não corrige Você vai ficar Parando A linha Para Opa Passou Sem garrafa Pela metade Tira as Sem garrafa E Como que você faz Isso Na verdade Na verdade Professor Nesse circuito Automatizado Nem passa Entendeu Aí no caso Quando acontecia De dar algum problema Digamos No meu caso Quando dava Uma peça Com problema Não quer dizer Que passou Alguma com erro Parava nela Entendeu Sim Aí no caso A máquina parava E a gente tinha que Digamos Ficava acompanhando Teria que Ver o que foi Digamos Ficou uma Uma mancha Na peça Entendeu Digamos No caso do senhor Uma cerveja Saiu pela metade Aí digamos Não passava Não é que as outras Para frente Passou Entendeu Nessa situação Que eu estou falando Mas sim Que Digamos O operador Ele teria que Ir ali Ver Digamos O que foi que aconteceu A cerveja está pela metade Então ela Ele não Digamos Não ia reencher Entendeu As outras Que viessem Já ia continuar Na mesma No mesmo patamar Ela já ia continuar Você ia reabilitar Ela e ela ia continuar Mandando a quantidade Digamos 600 ml Aquela que Ficou em 300 Era dispensada Entendeu Porque digamos O sistema Digamos O programa Não ia conseguir Corrigir No caso Sim Mas eu Mais 300 Você não estava Programado Para ser Sincero Para você Rodrigo Eu Não sei Como funciona Uma cervejaria Eu vou pesquisar Também Nós vamos entender Isso aí Mas eu acredito Eu acredito Muito Pela quantidade Que sai Pela quantidade Que sai Vou te dar um exemplo Vou te dar um exemplo Vamos dizer Que dentro Daquela linha Uma Uma cerveja Sai pela metade Se uma Sai pela metade Eu acredito Que não é isso Que vai atrapalhar Mas se ela Vem tirando Se ela vem Vazando Uma quantidade Uma produção Muito grande Pela metade Eles não param A linha vai passar Certo Só que a máquina Eu acredito Que a própria máquina Pelo processo E pelo controle Que é feito Através de todas Essas malhas Fechadas De todos Esses sensores Todos Esses equipamentos Eu acredito Muito Que há Uma correção Automática Se caso Por algum motivo Qualquer A máquina Venha colocar É O volume Líquido Menor Do que Da referência Que está na máquina Deve haver Algo Mas isso é legal Até Porque eu também Vou procurar Saber eu vou procurar Porque isso é uma É uma pergunta Interessante É um Um questionamento Interessante Da questão De De controle De controle De saída Da malha Da entrada Do Do valor De referência Da Da saída Do valor De saída E de um possível Erro O que que acontece Dentro dessa malha Qual que é O A resposta Do Do valor Medido Do sensor Qual a resposta Do sensor Para que corrija Esse erro Como que é feito Essa Essa Como Como Vou falar Para você Quando é feito Esse controle E se feito Esse controle Como que ela Corrige Se na Se é um problema De vazão Ou algum problema De pressão Uma queda De energia Ou Bico Por algum motivo Qualquer Teja Danificado Deve haver Uma Um controle Sobre isso aí Olha o que que Veio na minha cabeça Aqui agora Rápido Veio na minha cabeça É Hoje Hoje em dia Hoje em dia Quando a gente Tem um Esses carros Mais modernos Esses carros Mais novos Tem um problema Tem um problema Na Mecânico Qualquer Hoje Você chega Assim Para o mecânico Você fala Assim Mecânico Perdão Mecânico Meu carro Está com Um problema Assim Está acendendo Uma luz Aqui no painel E Ele está Fazendo Um barulho Que não é Para fazer O que Que os mecânicos Fazem hoje Alguém pode Me responder Eles estão passando Rastreador Como é Professor Não entendi a pergunta Repete com gentileza Hoje Você com um carrinho Mais moderno Com um carrinho Mais novo Se você Chegar Numa oficina Mecânica Com uma falha Qualquer No seu carro E perguntar Falar para o mecânico Mecânico Eu estou com uma falha Aqui no meu carro Ele vai perguntar Para você O que está acontecendo Quando eu bato A ignição Ele faz um barulhinho Diferente Aqui Acende Pisco Uma luzinha No meu painel Aqui Que está dizendo Alguma coisa Já leio no manual Só que hoje Os carros São todos eletrônicos O mecânico Ele não tem Condição De ver O problema Do carro Se vocês Perceberem Ele tem Que passar O rastreador Por Que o rastreador Que vai dizer Onde que está a falha De tão eletrônico Que tem De tão eletrônico Que está É sensor É válvula É um bloco Não sei do que É bloco Não sei do que Lá Não pode mexer aqui Porque senão dá pau O cara vai lá Com o rastreador Pau Falou Seu problema É no sensor Ali Ele é acessado Ele vai lá E troca o sensor Agora você imagina Eu dei esse exemplo Só para uma reflexão Agora você imagine Uma empresa Uma fábrica Uma linha de produção Nós não estamos falando De um carro Nós estamos falando De uma produção De um túnel inteiro Entendeu? O negócio é mais pesado Eu vou passar um vídeo Para vocês agora Certo? Eu vou passar um videozinho Que agora Para vocês agora Está no YouTube Eu achei ele aqui No YouTube Eu achei ele muito interessante Para que vocês Dê uma Uma olhada De uma linha de produção Automotiva Certo? Eu vou capturar a tela aqui Só um minutinho Por favor Cadê? Como é que eu vou fazer Isso aqui agora Vocês estão vendo A tela do YouTube Do Meet O meu aqui não apareceu nada não Uma janela Aqui achei Como é que eu vou mostrar Isso aqui agora Terei que baixar Tá ele primeiro Não vou conseguir mostrar Para vocês Vocês estão vendo Que tela aí agora? Está o senhor Na tela mesmo Está só eu, né? Minha cara linda, né? Hum! Deixa a linda Saber disso Caraca Como é que eu vou fazer Isso aqui agora, hein? Puta, né? Queria que Hum! Hum! Não consigo mostrar Para vocês Ai, Cacilda Acho que eu arrumou um jeito De abaixar Bota o link no grupo Depois a gente vê É, isso aí Vou botar o link no grupo Mais jogo Pô, que pena, hein? Legal que A gente visse Que a gente ia comentando Jogo Ou vou botar o link no grupo A gente comenta Na próxima aula Eu vou arrumar um jeito Também de Começar a baixar Alguém sabe Eu baixar a coisa Do YouTube Do Google Do YouTube Baixa o aplicativo Chamado Videomate Videomate É Eu não sei abaixar Mas eu mando o link Para os senhores O que acontece aqui Os senhores vão ver Nesse vídeo Os senhores vão ver Nesse vídeo A impressionante Fabricação Automotiva Entendeu? É uma coisa Muito 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 Complexa Tudo Robotizado Pintura A parte de pintura A parte de solda Tudo com robô Os blocos Os blocos de motores Você vai ver no vídeo Cara Você não Não aparece pessoas Não aparece pessoas É muito É muito Muito louco Entendeu? É Logicamente Que é por trás Dessa Tem pessoas Por trás Aqui e tal Mas A A quantidade De pessoas Que tinham No passado E a quantidade De pessoas Que hoje Tem Trabalhando Numa linha Dessa É mínima É mínima É impressionante O negócio é É fora do comum Parece um negócio De Filme de Guerra Nas estrelas É É complicado Só que o negócio É esse Senhores A gente tem Nós estamos Caminhando aqui Para um Para um Para um segmento Segmento Que Como eu disse Na aula passada Sem retorno Certo A questão Da automação É Logicamente É uma É uma questão Cultural É uma questão Que Definitivamente As altas Empresas Tecnológicas Não Voltam Atrás Nós Teremos É Logicamente Que Algumas Funções O homem Vai ter Que intervir Como meu amigo Rodrigo Mesmo Comentou No processo Dele Da questão Que A peça Parava Em algum Momento Um Algum Momento Um Sensor Fazia A leitura A leitura Do Em algum Momento Fazia a leitura Do Da peça Danificada A máquina Trava Detalhe Vamos Vamos Fazer um Vamos fazer um Rapidinho Aqui A peça Está passando Tem um Sensor Lá Que De Oi Posso Colocar Uma Ideia Interessante Referente A um Vídeo Que eu Vi Aqui Pode Pô Fala Aí Olha É o Seguinte O senhor Tava Falando Referente Aos Níveis De Carrata De Cerveja Eu Vi Um Vídeo Aqui A Fábica Da Coca-Cola A respeito Dos níveis Que É Colocado Dentro Da Garrafa Realmente É Feita Uma Programação NL Polito 700ml 700ml Independente De Garrafa Que Veja É Que Essa Programação Que É Colocada Essa Quantidade De ml E Tem Uma Máquina E Ela Tem Alguns Sensores E Após O Enchimento Desse Líquido Nessas Garrafas Passa E Esse Sensor Detecta Todos Os Níveis Da Garrafa Se Tem Algum Fora Do Padrão Se Tem Alguma Garrafa Tipo Reprovada Se A Atração Não Está Na Comorbidade E Automaticamente Ela É Detectada E Descartada Então Creio Eu Que O Processo De Cervejaria Também Deve Ser Parecido Entendeu Sim Sim Vamos 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 Só Mais ou menos Como Funciona Sim Sim Vamos 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 Dar Uma Pesquisadinha Eu Vou Buscar Também Algumas Informações Eu Tenho Um Amigo Lá Na Ambev Lá Em Jacaré De repente Eu Entro Contato Com Ele Vejo Como Pelo Menos Como Que No Físico Né Cara Como Que Procede Essa Essa Verificação Porque São Muitas Garrafas São É Muita O Negócio É Muito Rápido O Processo É Muito Rápido Entendeu Ah Descarta Deve Ter Por Que Não De Repente É Por Esteira Né Tendo Seus Cada Esteira Suas Como Se Diz Seus Escape Em Algum Momento Ali Opa Essa Aqui Está Reprovada Ele Joga Para o Lado Já Vai Para Uma Outra Estela De Repente Para Desfazer E Voltar Para Linha De Novo Para Tentar Encher Enfim Só Que Qual Que É O Intuito Da Nossa Discussão É A Sensibilidade Dos Sensores A Sensibilidade Das Máquinas Para Entender Isso Aí Entendeu O Toque É Uma Coisa Muito É Muito Rápido As Garrafas Passando É Muito Rápido Opa Essa Aqui Está Ruim E Tira É Manda Um Grupo Para Galera Eu Vou Mandar Do Automotiva E Você Manda Do Refrigerante Vai Ficar É Muito Rápido É Coisa É Absurdo Entendeu O Homem Não Consegue Fazer Isso Jamais Nessa Velocidade Não Lá No Começo Do Primeiro Dia de Aula Nós Comentamos Aqui Nos primeiros slides A Questão Da Cadê 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 Da Questão Das técnicas Qualidade Uniforme Permanente Velocidade De Trabalho Alto E Constante Nós Comentamos É É Uma Das Prerrogativas Da Automação Velocidade Alta Performance E Constância Sem Parar Ah Vai Trabalhar Vai Trabalhar São João Inteiro Amigo Aperta o Botão Que ele Toca Sozinho Você Só Fica Olhando a Tela Aqui Para ver Se tiver Algum Problema Caso Contrário Já Era Se for Trabalhar Numa Caldeiraria Convencional Aí É Homem Aí É Aí É Know How Técnico Do Profissional Mas Agora Fábrica Automatizada Nós Estamos Por Ver Eu Gostaria Muito De Ter Passado O Video Para Vocês Aí Para A gente Comentando Junto Mas Eu Vou Ter Que Mudar Minha Técnica Eu Vou Ter Que Arrumar Um Jeito De De Baixar Porque Eu Não Consigo Mostrar A tela É A tela Aqui Do 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 Mid Já Tá Na Internet Né Cara Nós Tão Trabalhando Na Na Como é Fala Numa Alba Aqui Do Caramba Esqueci Do Google Chrome E Ele É Do Youtube Eu Não Sei Como Que Eu Faço Para Jogar Apresentação Aqui Desculpa Desculpa Opa Aqui Ó Ô Cacilda Vocês Estão Vendo Agora É Agora Sim Agora Sim Então Bora Lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Senhores, eu tirei o som porque a internet não está ajudando muito não com tela e som. Estão me ouvindo? Mas olha só o nível, olha só o nível dos robôs fazendo seu trabalho. Um, dois, três, são três carros ao mesmo tempo. Mas mesmo assim eu vou mandar o link para que vocês vejam com calma, entendeu? Para você ver com calma como que funciona essa linha. Pensei do professor mostrando em flow motion. Como é que é? O computador do seu apresentando em flow motion o vídeo. É, o negócio está terrível aqui, miguel. O negócio está terrível. Tem que trocar o processador dele, cara. Esse já fui, já me pediram para... Eu na época não quis trocar o processador, agora eu estou sentindo a necessidade disso. É um computador bom, porém o processador já não está aguentando mais... Olha eu fazendo a cola, passando cola na... Quero você assistir isso via YouTube, é uma coisa. Agora você vê isso aí pessoalmente, cara. É muito louco, é fora do comum. A solda de ponto, como que eles fazem os arranjos. Por isso que quando você pega um carro novo e vai mexer no carro, por algum motivo qualquer, fala assim, olha eu vou mexer aqui na porta. O trabalho que dá para se tirar as coisas das peças desses carros. De tão preciso que é colocado. De tão preciso que é montado. Olha o bichão aí, ó. Um Audi. Senhores. Professor. Oi. Durante o meu dia a dia eu acompanho um equipamento que ele tem muitos sensores e nós programamos ele para introduzir, sacar haste, furar. Ele faz tudo isso sozinho. Olha só, aonde é isso? Trabalha aonde? Mineração. E a mana? Isso. Olha que legal. Muito massa, hein, cara. Muito massa. Muito massa mesmo. Traz aí para nós um exemplo, um videozinho. Não consegue fazer um... Um inloco assim, só de uma parte dela fazendo a execução dela? Vou mandar, vou mandar um link. Vou mandar no grupo. Massa, isso é bom para... Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho certeza aqui que em relação à automação, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com 32 aqui. Vamos dizer que 10 já viu fisicamente o negócio. E os outros 22 nunca viram. É interessante para caramba. É verdade, é verdade. É uma troca de... A ideia é essa, né, cara? Qual que é a ideia de a gente fazer um curso, a gente se conhecer? É fazer essa troca de experiência. Nós vamos aprender, nós vamos aprender algo, nós vamos nos conhecer e nós vamos trocar experiência. Para... O curso técnico é isso. É essa troca de experiência, troca de conhecimento. Que é isso aí que faz um bom técnico. Isso aí que vai fazer um bom profissional no futuro. Certo, senhores? São 21h47. Nós já andamos um pouquinho bom aí, um pouquinho bem com a nossa matéria aí. E amanhã vai ser um dia longo para mim. Eu não sei como... Acabei de mandar no grupo lá, professor. Mas, deixa eu ver aqui. Eu já estou com o celular aqui do lado. Ô, Chique. Demorou. Vamos... Terminando aqui já vou dar uma olhadinha. Então, provavelmente, não sei se amanhã eu consigo dar uma aula para vocês. Mas, conforme for o andar da carruagem, eu vou comunicando com a Mônica. E a Mônica fala com vocês. A gente fala no grupo e tal. Mas, muito obrigado. Certo? Pela disponibilidade das oito e meia aí. Eu acho que dá. Dá para a gente desenrolar isso. Oito e meia. As nove e pouco aí. Igual nós estamos tocando agora. É... É um momento... É um momento único. Os senhores... Eu tenho certeza que... Daqui a poucos dias aí... Nós já estamos... Nós já estamos em dezembro. Poucos dias aí já está fechado esse módulo. Fechado isso tudo. E no futuro próximo aí, eu tenho certeza que muitos aí vão falar assim... Ah, pô... Vamos ver que poderia ter uma aulinha aí às oito e meia aí. Uma aulinha às sete e meia. Que isso aí é a saudade que nós temos aí. Beleza? Senhores, vamos... Vamos... Eu... Eu... Ó, apanhei. Não vou falar dessa forma, mas eu tive um problema danado. Apesar de vocês terem falado comigo. Só que eu vou fazer diferente hoje. É... Eu vou fazer a chamada. E... E vocês continuam respondendo para mim. É... Se é elétrica, eletrotécnica ou elétrica ou mecânica. Porém, eu preciso saber. Se é dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Que tem quatro listas de chamada. Eu fui fazer a lista de chamada de vocês. Aí eu falei... Cássio, o da Beca tinha quatro... Quatro abas. Mas não tem problema não. Vamos lá por partes que a gente... A gente chega lá. Alessandra Araújo. Alessandra Araújo. Opa, presente. Elétrica ou mecânica? Eletromecânica, vinte e um. Maravilha. Boa noite. Valeu. Anderson Dimas. Valeu. Presente. Eletrotecnica, dezenove. Valeu. Axi Oliveira. Presente. Mecânica. Mecânica o quê? Vinte e um. Valeu, Axi. Bruno Peixe. Mecânica, vinte e um. Valeu, Bruno. Cleber Bispo. Eletromecânica, vinte e um. Valeu, Cleber. Cristiano Cruz. Valeu. Cristiano Cruz. Metrotecnica, vinte e um. Valeu, Cristiano. Cristiano Rios. Mecânica, vinte e um, professor. Valeu, Cristiano. Elisandro, é... Eletromecânica, professor. Eneslândia, é. Eneslândia. Eletrotécnica. Valeu, minha querida. Comando. Boa noite. Comando. Aí, eu vejo depois aqui. Um abraço. É... Éric Teixeira. Eletrotécnica, dezenove. A dona aí é dezenove também, o que você acha? É, Eneslândia, eu acho que é dezenove também. É, dezenove. É... Caramba, hein? Francisco Magalhães. Isso mesmo? Positivo, Francisco Magalhães. Eletromecânica, vinte. Valeu, Francisco. Felipe, professor. Presente. Mecânica, vinte e um. Valeu, Felipe. Fernando Santana. Eletromecânica, vinte e um, professor. Presente. Valeu, boa noite. Boa noite. Isaac Nunes. Eletrotecnica, dezenove, professor. Beleza, valeu. Jacinto Aguiar. Mecânica, vinte e um. Valeu, Jacinto. Jackson Silva. Presente, professor. Eletrotecnica, dezenove. Valeu, Jackson. Jefferson Silva. Eletrotecnica, dezenove. João Nunes. Jonas Silva Nunes. Jonas. Eletrotecnica. Eletrotecnica, vinte. E Jonas. Jonas Silva Nunes. Eletrotecnica, vinte e um. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Marconi Santos. Marconi. Matheus Silva. Pré, eu quero dizer o nome Marconi. Opa, Marconi, Marconi, câmbio. Ok, professor. Presente. Eletrotecnica, mecânica. Eletrotecnica. Eletrotecnica. Que ano? Aqui é dezenove. Valeu, boa noite. Matheus Silva. Matheus, valeu. Matheus Silva. Eletrote, dezoito. Valeu, boa noite. Eu também é dezoito, professor. Eu que me passei. Eita, já passou de ano, já, né? Mudou já de turma. Vamos lá. Valeu, professor. Valeu. Professor, é... Miquéis. Presente. Eletrotecnica, dezoito. Maravilha. Boa noite. Murilo Silva. Presente, professor. É... Eletrotecnica, dezoito. Beleza. Rodrigo Mota. Eletrotecnica, dezenove, professor. Não tem problema. Não tem problema. Diga nada. Não tem problema. Rogério Vieira. Eletrotecnica 21, professor. Valeu, boa noite. Boa noite. Eletrotecnica. É... Gere, gere, gere. Homem, Ilson. Homem, Ilson. Homem, Ilson Alves. Eletrotecnica 20. Valeu, boa noite. Boa noite. Tiago, Tiago Agê. Tiago Moriberson. Presente. Beleza. Mecânica, elétrica? É, mecânica. Que ano? Ei, meu Deus do céu. É, Davi Oliveira. Prazer, professor. Eletrotecnica 19. Valeu, boa noite. O William Souza. Presente, professor. Eletrotecnica 18. Maravilha, boa noite. O William Santana. Igualmente, valeu. Eletrotecnica 20. Valeu, boa noite. O Elton Silva. Professor William Santana. O William Santana presente, viu, professor? Valeu. Eletrotecnica 20. Fechou, boa noite. Valeu. Valeu, professor. Presente, professor. Eletrotecnica 20. Valeu, boa noite. Boa noite. Wesley Brito. Eletrotecnica 18. Eletrotecnica 18. Eletrotecnica 18. Valeu, boa noite. Valeu, valeu. Eletrotecnica 19. Eletrotecnica 19. Meu brother, boa noite. Fica com Deus. E a gente vai se falando aí. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.